Cateto cancelado, os três que sobraram lá, se o Brasil continuar com a linha de acolhimento e reconhecimento de merecimento, na minha opinião, Lucas, opinião do Lucas, eles são os três finalistas. E eu torço pra Juliette. Juliette é a brother desse ano. E por quê? O que você acha que ela tem? Coxinha, croquete, rica Juliette. O que você vê nela que você acha que ela é merecedora, então, disso? Você acha que ela já tá entendendo o jogo? Humildade é uma guerreira. Eu acho que o Big Brother, sim, tá pros jogadores. O melhor das provas, o mais manipulador, o que tem um plano pra atirar alguém, o que ganha o anjo, o que tem a verdade no jogo da discórdia. Mas, meu, a vida, pra mim, é o melhor dos jogos do Big Brother. É o melhor, e ela tá sendo ela. E ela tá sendo criticada por ser ela, no jogo que tava todo mundo falando de acolher, de desconstruir, como um tapa de pelica. Ela merece esse um milhão e meio. Uhum.